Olha só essa história, dois bandidos roubaram um veículo, tá? Mas os dois foram obrigados a abandonar o carro logo ali na frente. E sabe o porquê disso? Eles não conseguiram dirigir o carro. Põe no ar. Dois ladrões renderam o motorista de um carro que saía de um bar no centro de Curitiba. Ele foi agredido na cabeça e ainda viu o veículo ser levado. Momentos depois, os bandidos abandonaram o automóvel na rua Barão do Rio Branco, já no bairro Mercês. Possivelmente porque quem dirigia não sabia conduzir veículo automático. Policiais militares cercaram a região, mas os dois assaltantes conseguiram escapar. Um deles tem cabelos compridos.